Eu quero que você... Uma cena comum quando a imagem é apresentada É essa aqui, algumas pessoas se esmaiam É a fé das pessoas, é a fé do baiano no Senhor do Bonfim É realmente um momento de muita emoção para quem acompanha ao vivo E nós estamos fazendo isso, acompanhando ao vivo Aqui na Criativa Online, na Colina Sagrada No bairro do Bonfim, na igreja do Senhor do Bonfim Cristóvão Guimarães segue realizando as imagens Percebam que as pessoas todas apontando as mãos Para o Senhor do Bonfim Acreditando no poder que tem esse santo Que no sincretismo religioso Ampliou ainda mais a sua importância E traz naturalmente a presença De milhares de fiéis Por que não dizer milhões de fiéis Pessoas que estão também acompanhando aqui a festa Pinho Que é de lá de Aratuípe Também acompanhando aqui a festa A festa do Senhor do Bonfim Aqui na Colina Sagrada Lucas Prego da Criativa Online De parceiro nosso Acompanhando tudo ao vivo em Berlique Deixando seus likes Carlos Quintino lá Na nossa redação Acompanhando também tudo ao vivo E é claro Levando para você todos os detalhes Através da Criativaonline.com.br Meu parceiro Meu parceiro de Aratuípe Acompanhando tudo aí na Criativa Online Ao vivo Bora, Binho Tranquilo André Luiz Eu sei que está te assistindo Está te acompanhando Alício Oliveira Também acompanhando ao vivo Matheus Santos Cristóvão Guimarães Realizando as imagens Aqui direto da Sagrada Colina Da Igreja Do Senhor do Bonfim Os aplausos nesse momento De todos que estão aqui presentes Contemplando a imagem Do Senhor do Bonfim Apresentada Pelo paroco O padre Edson Menezes Silva Muita fé e devoção A Senhor do Bonfim Neste momento Até o próximo ano Se Deus quiser E Senhor do Bonfim Ajudar Estaremos aqui Viva nosso Senhor do Bonfim Viva nosso Senhor do Bonfim Viva nosso Senhor do Bonfim E agora E agora Dando continuidade Ao rito Dessa grande festa Teremos A lavagem Das escadarias Do Adro Da Igreja Do Bonfim Com as balanhas Tipicamente Andrajadas E para dar continuidade Ao cerimonial Dessa